Bom, esse aqui é o colchão da BF Colchões, ele vem todo enroladinho. Subi três andares com ele nas costas, gente, consegui, e eu sou mulher, tá? Agora vamos à etapa de desembalar ele aqui, ok? Parte dois agora, tirar a última capa do colchão pra desinflar ele, vamos lá. Prontinho, rapidinho, viu?